A partida já começou, precisamos de alguns disparos, ficam apenas alguns centímetros dos jogadores Ha, esta granada pode acabar com esta partida, olha só pra isso O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito O nosso vencedor recebeu! E aí O nosso vencedor recebeu! É uma vez que o nosso vencedor recebeu! O nosso vencedor recebeu! Tá bem, olha só! O nosso vencedor recebeu! Tchau, tchau. 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 Tchau.